Bom, em relação aos compromissos do 450, da faixa de 450 MB, quais são essas obrigações? 30% dos municípios devem estar contemplados até junho de 2014, 60% dos municípios até dezembro de 2014 e 100% dos municípios até dezembro de 2015. Aqui há uma diferença muito singela, mas significativa em relação à proposta submetida à consulta pública, porque o primeiro prazo, a primeira meta, qual seja junho de 2014, era dezembro de 2013. Então, nós demos uma prorrogação de seis meses. Essa prorrogação tem diversas finalidades. A principal delas é a possibilitar, a partir de uma grande aposta e de um grande convencimento que nós estamos tendo a importância que a faixa de 450 pode ter no nosso país, da importância dela no cumprimento das metas de universalização da telefonia móvel, perdão, da telefonia rural, é no sentido de estabelecer um prazo para o maior arranjo do mercado, inclusive fabricantes, inclusive até na possibilidade de uma tecnologia mais contemplada atualmente, na mobilidade do LTE, inclusive na faixa do 450. Então, acho que a agência também mostra com isso uma aposta importante em relação a acreditar no 450. Bom, as obrigações vão, voz e dados no varejo e conexões de dados em escolas públicas rurais. Então, aqui nós estamos, em 2008, salvo engano, a Agência Nacional de Telecomunicações, a partir de uma política estabelecida pelo Ministério, juntamente com concessionários, implantou um programa, programa Banda Larga nas escolas, que permitiu e que permite, efetivamente, até o final da concessão, em 2025, que todas as escolas públicas urbanas brasileiras, elas estejam contempladas com o serviço de comunicação multimídia, transmissão de dados à Banda Larga. Enfim, as diversas, as milhares, ou mais de 90 mil, se eu estiver equivocado, mas acredito, 90 mil escolas rurais, elas não puderam ser contempladas em sua plenitude. Então, aqui nós estamos realizando um cumprimento de quase uma dívida em relação, não só à área rural, mas também às escolas públicas rurais. Então, as ofertas são download 256 kbps, o upload 128, uma franquia mensal de voz e dados no varejo de 250 megabytes, as escolas rurais, elas não vão ter essa limitação de franquia mensal. Até dezembro de 2017, a transmissão aumenta, então já há uma previsão de um incremento, do ponto de vista da velocidade de transmissão de dados, de download para 1 megabit por segundo, do upload 256 kbps e franquia de voz e dados para 500 megabits. No caso da franquia de voz e dados, sendo que, mais uma vez, as escolas rurais, elas já não tinham essa limitação, então, desde então. E também, as obrigações dentro e fora da área de atralifação básica, naquele raio de 30 quilômetros da localidade, os compromissos são de capacidade de rede para os concessionários. O que significa isso aqui? Estava previsto, inclusive, através do PG-1000, que foi estabelecido o prazo para ser concretizado esse processo, editar isso através da sua publicação ainda no mês de abril, qual a importância disso? Existem obrigações já estabelecidas de universalização para a área rural e, para que essas obrigações possam ser cumpridas pelas concessionárias, elas deverão e poderão fazer uso da capacidade de rede do 450, então, aquela interessada, ou aquele vencedor do 450, deve observar esta obrigação na capacidade de rede para as concessionárias para que sejam cumpridas os planos gerais de método de universalização. Bom, em relação ao 450, existe um aspecto do preço de referência, a proposta, isso já estava submetido à consulta pública, a proposta de preço da proponente 450 deverá conter o percentual de desconto, ou seja, vence aquele que der o maior desconto a ser aplicado sobre o preço de referência dos compromissos de ofertas de serviço nas conexões de voz e dados, será composta pelas seguintes cestas, os valores serão divulgados quando a publicação do edital, mas valores com desconto por minuto para chamadas locais pré-pagas, por mês para 100 minutos em chamadas locais pós-pagas, por mês para comunicação de dados de 256 KBPS ou 1 megabit por segundo, ou por minuto para a sessão de capacidade para as concessionárias da STFC, aquela obrigação que eu falei agora há pouco. Será declarada a proponente vencedora para o loja, aquela que ofertar o maior percentual de desconto, como eu já mencionei.